Olá, meus amigos. Olá, meus amigos, que o Espíritu Santo vienne vos iluminer para compreender a Sainte Parole. Nós estamos aqui, ainda em Galiléia. Nós mostramos inicialmente uma parte da Galiléia, porque é um pouco nuaçada, não podemos ver a mer de Galiléia, mas você pode sentir a sensação de chaleiro ou a sensação de esta Terra Sainte que eu vou mostrar de novo um pequeno de Galiléia. Olha, na Galiléia, nós estamos aqui à l'hôtel, trabalhando para que, no dimanche, agora, nós estemos em frente a mão de todos os que cream para receber o Espíritu Santo. lá, diretamente, do Sénacle, a Jérusalem. Nós vamos, a Jérusalem, ce dimanche, a 10 horas do dia, hora do Brasil, nós retransmestamos, em direct, em direct, a prião em favor das pessoas que cream, que querem, que querem, que estão procurando, que estão em frente a fazer o jeûne de Daniel. Mas eu gostaria de você, para você transmitir a questão da seguinte. O livro de Actes fala da história do início do Senhor Jesus. Ele é escreveu em Actes 8, capítulo 8, versículo 14, que os apôtres, aqui, c'est escrito, os apôtres que estavam à Jérusalem, eiam appris que a Samarie, você lembra que eu parlai hier, a Samarie, os apôtres eram radicalmente contra os juíves, eles não se entendem não. É por isso que, na rencontra do Senhor Jesus com a femme samaritaine, quando Jesus pediu de l'eau, ela disse, como você, que você, que você, que você, que você pediu de l'eau a uma mulher samaritaine como eu, a uma mulher que não tem nada a ver com você. Mas os apôtres que estavam à Jérusalem, eiam appris que a Samarie que a Samarie a reçu a palavra de Deus. A Samarie a reçu a palavra de Deus. E talvez que você que você é uma samaritã, você é um samaritã que a reçu a palavra de Deus, C'est-à-dire que você estava católico, espirito, evangélico, musulman, bouddhista, juif. Mas você estava recebendo a palavra de Deus. Então, quando a pessoa recebe a palavra de Deus, quando ela se soumet à palavra de Deus de forma humilde, o Espírito descende sobre essa pessoa. É isso que aconteceu naquela época. E, tendo que a Samarie, a recebido a palavra de Deus, enviando a Pierre e Jean, os que, chegando a dizer, que os Samaritãos priam para eles. C'est-à-dire que Pierre e Jean priam para os Samaritãos para que eles recebam o Espírito Santo. car eles n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Eles haviam apenas sido batisados ao nome do Senhor Jesus. Então, Pierre e Jean eles imposam as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Então, eles não fizeram o jejum de Daniel, eles não se prepararam, eles não fizeram o jejum, nada disso. eles não fizeram a palavra de Deus de forma humilde, de forma sincária, pura, verdadeira, e eles se sentem livrindo a essa palavra. Então, o Espírito da palavra, que é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo é descendu sobre eles quando Pierre e Jean lhe impusam as mãos. Tudo simplesmente. Então, meus amigos, vocês não precisam necessariamente de mériter para receber o Espírito Santo, mas vocês precisam de ter um coração, um desejo sincero, um desejo sincero, uma humilidade de dizer, Oh, meu Deus, eu segui minha religião, eu fui fidel à minha Igreja, fidel, enfim, talvez você seja até da Igreja Universela, que você seja até da Igreja Universela, mas você não teve o Espírito Santo. Por quê? Porque eu penso, eu penso, é uma pensada para mim, eu penso que ele manquia ainda de sinceridade, da verdade, e principalmente, um abandon, uma remissão completa e total ao Senhor Jesus Cristo. Você está com a nós à Igreja Universela, mas seu abandon é à busca de pain e de poisson. Você quer resolver os problemas. Você quer resolver a minha regra. D'abord, você quer resolver os problemas para depois livrar sua vida a Jesus. Isso não é possível. D'abord, você deve dar prioridade a l'hôtel. L'hôtel représente Deus e de l'hôtel, é de lá que vem o Saint-Esprit. E de l'hôtel, é de lá que nós recevamos o Saint-Esprit. Então, você que quer ser batizado do Saint-Esprit, nós estamos fazendo o que nós podemos. Mas Deus Deus não pode des cêntes que nos cêntes que teme mesmo que os que os que os que os os são 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 que acessam acertou a palavra, obedei humblemente e se livrar e a vécu a fé na pessoa da pessoa do Senhor Jesus. Isso não serve a nada que a pessoa tenta de fazer algo. Os samaritãos não têm tentado de ser moito samaritã, moito chrétien. Ou nós somos chrétiens verdadeiramente, discípulos do Senhor Jesus ou não. E é a verdade. A fé na 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 a palavra de Deus nos ensina o caminho que nós devemos seguir, como nós devemos nos comportar. Nossa moral, nossa condução em relação aos persãos devem ser honrar, principalmente em relação à Deus. Mas, quando nós temos um comportamento puro de Deus, espiritualmente, moralmente, naturalmente, nós somos também com nosso semblável. É por isso que o texto diz que você amera a eterno Deus de todo o coração, todas as forças, toda a alma. E o segundo mandamento, você amera a seu próximo como você mesmo. É a-t-se a-t-se a de forma como nós estamos em relação com Deus, nós somos também em relação com nosso semblável. Então, nós devenmos pessoas melhores, honores, nós accomplimos nossa palavra, a palavra engajada e pratica. Então, meus amigos, talvez você seja uma samaritana ou um samaritano, mas importa. Ah, evêque, mas eu não fiz o jean de Daniel. Eu sou entrado agora, eu não sabia, não importa. Hoje mesmo, você pode começar. Você immergeu na palavra de Deus, a sua pensão, a seu coração, a seus olhos, a seu focalizado sobre as escrituras sagradas, porque as escrituras sagradas vão você dar o direito de chegar no domingo domingo agora e receber o Espírito Santo. Porque é isso que aconteceu aos samaritais. Pierre e Jean são descendu à Samarit para orar, e levar as pessoas que foram crer no Senhor Jesus através da palavra, a receber o Espírito Santo. E quando eles colocaram as mãos, eles foram recebidos o Espírito Santo. É a proposição para este domingo, às 10 horas do dia, em todas as iglesas universelas. E, claro, é evidente que nós vamos, isso será enregistrado e repetido a outros horários, esta prião de prião, de imposição de mãos 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 à tous ceux qui ont cru dans les Écritures sagradas, d'accord? Que Dieu vous bénisse et demain nous serons de retour avec vous. Je vais juste vous regarder, vous laisser regarder encore un peu de la Galilée. On ne peut pas voir la mer, mais on peut voir, on peut sentir derrière les montagnes qu'il y a la mer. Probablement que demain nous aurons une meilleure vision. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci. Obrigado.